Alô, moçada boa do Brasil e do mundo! Onde a notícia acontece com certeza, na medida do possível, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade. Agora é 15h07 da tarde, Nossa Senhora junto e apoio de vocês. Falando aqui diretamente do estádio, tentando não balançar nossa câmera, porque complica tudo, hein? Doutor Francisco de Pão Atravaços, Comercial Futebol Clube de Ribeirão Preto, no último jogo do Campeonato Paulista de Futebol, Série A2 2024. Aqui do Comercial, nessa temporada, entre Comercial e Monte Azul Paulista. O Monte Azul vai ficando à esquerda do seu vídeo, uniforme azul, meias azuis também, por sinal. Deixa eu tirar o óculos aqui, para dar uma limpada nos olhos, no rosto. Muito suor, muito calor em Ribeirão Preto. Deve estar passando de uns 30, uns 32 graus tranquilamente. A máxima, a mínima, está em torno de uns 16, 18 graus. Hidrate-se pessoal, tome líquidos puros, água natural, muito importante. O Comercial todo de branco, aliás, o Monte Azul meia um preto, hein? Enxuteira às vezes branca, às vezes meio laranja. O Comercial todo de branco, chuteira laranja, branca, preta e uniforme branco. Short branco, meia branca também. Aqui na cidade de Ribeirão Preto, a bola vai começar a rolar já, já. Partida prevista aí para as 3h10 da tarde. Quero agradecer sempre, como eu já dizia, Santíssima Trindade, Sessora Junta e o apoio de vocês. Vocês que estão chegando, vocês que chegam, vocês que continuam com as inscrições aqui no Fabiano Cavallari, o meu eterno agradecimento. Essa semana nós tivemos um aumento aí de mais de 30 inscritos, por sinal, e continua aumentando. O árbitro vai apitando, vai pedindo a bola, o espetáculo vai começar. E você que está conosco, com certeza, por mais que é trecho, vocês estão muito bem sintonizados. Como você viu, poucos torcedores, quase nenhum torcedor no estádio. Realmente, né? O ano que vem é Série A3 2025. E com certeza aí vamos aguardar. A gente ouve muitas informações, muitas coisas, que com o tempo vão se confirmar ou não. Como, por exemplo, aí, possíveis eleições na chapa do comercial, conselheiros, no caso, diretoria, talvez. Enfim, vamos aguardar que vamos ter novidades aí nos próximos dias. Quem sabe nas próximas semanas. E uma coisa que eu falo para a galera, gente, estou suando barbaridade aqui, viu? Olha. E é ardido, pega no olho, misericórdia. Mas vamos lá. E agora, pessoal, é o seguinte, né? Copa Federação Paulista de Futebol, lá para junho, julho, agosto de 2024, o pessoal tem que pensar grande, com o pé no chão. Se o comercial for campeão, as duas equipes já estão posicionadas no gramado, aguardando o apito inicial para o começo do jogo. Como eu digo, o comercial, no caso, tem que pensar grande, com o pé no chão. Como assim? Copa Paulista, pessoal, antes era nada para lugar nenhum, como dizia o finado Miguel Leporace, né? Levava do nada para lugar nenhum, que Deus o tenha. Talista esportivo aí de Tuverá, que trabalhou muito tempo em Ribeirão Preto. Como locutor esportivo, depois como comentarista esportivo. Então, pessoal, é o seguinte, quem for o campeão dessa Copa, vai para a Série D do Campeonato Brasileiro, né? Que é a quarta divisão, depois é o plano de carreira, Série C, Série B, Série A. Quem for o vice-campeão, se alterou o informe, vai para a Copa do Brasil. Só que a Copa do Brasil é um tiro no escuro, por quê? É caro. Por exemplo, você pega uma chave que você vai disputar com um time lá do Nordeste. O torcedor precisa entender bem isso. E aí, o que acontece? Opa, mexendo o microfone aqui. Aí ele pega um time lá do Nordeste, vai gastar uns 20 mil com a viagem. É gasolina, é voo, é pedágio, é alimentação, é estadia e hotel. Enfim, é uma porção de coisas. E aí ele perde o jogo lá. Ele gastou 20 mil e jogou fora. Tudo bem, se ganha e vai classificando, depois ganha em milhões de reais, né? Da federação, da CBF, no caso. Mas precisa ganhar. Você perdeu um jogo, já era. É ida sem volta. Agora, a Série D do Brasileiro não, né, meu povo? E além que, tudo bem, a Copa do Brasil tem alguns jogos. E a Série D não. Vai ter o calendário. Então, não vai ter mais esse negócio de acabou o Paulista, não tem mais jogo, depende da Copa, Paulista, Federação Paulista de Futebol. Nada disso. Vai ter calendário. E melhor, pode subir de divisão. Então, da Série D para C, para B, para A. Então, tem que sonhar alto com o pé no chão. Entendeu? Tem que pensar profissionalmente e desenvolver, né? Agora é hora de pôr o pé no chão, sentar, ver o melhor que é possível ser feito e fazer. É difícil, é. Tocar futebol no interior, apita o árbitro, começa a partida. Fazer futebol no interior, principalmente depois da Lei Pelé e tantas outras coisas, é muito complicado. Mas, tem que ter planejamento mesmo e se estruturar, né? Posse de bola, ou é cortado. Monte Azul acabou recuperando, cabeceou o jogador do comercial, joga para fora. Bola para o mato, que o jogo é de campeonato. Aqui em Ribeirão Preto, você bem ligado, bem sintonizado no Fabão Cavalari. Fabiano, né? Fabiano Cavalari. Quero mandar um forte abraço a todos que estão conosco, a vocês que estão com a nossa programação, ligados, o meu eterno agradecimento. Lá vem o comercial para a ponta esquerda, lança a bola para frente, vai tentar um ataque pela esquerda. Interceptado. Recupera. Vai segurando. Retorna. Bola acaba voltando. O goleiro vai recomeçar tudo de novo. Vai tentar mais uma vez pela esquerda, vai descer. Vai seguindo. Vai tentar passar pelo primeiro, vai fazer o toque. Foi interceptado, vai lutar. Segue carregando, pega o jogador, a bola sai. É lateral para o Monte Azul cobrar. Aliás, para o comercial, né? Pegou no jogador do Monte Azul. Eu não me enganei, não. Vai ser feito o toque. Lançamento. Continua insistindo pela esquerda. Faz o toque errado. Domina. Continua com a posse de bola comercial, linda. Chique na bota. Uou.